Música 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 Eu sou um bebê, talvez, mas sobe de contar Eu não tenho mais nada, eu sou de caminhar Eu não sei, mas tudo, tudo, tudo Você é dançado, você é a menina Eu não sei se você tem que me dar Eu não tenho mais nada, eu nurse, tudo, tudo, tudo Você é dançado, você é dançado, você é dançado Eu e a gente não nuanced Eu não tenho mais Igal, você é dançado Eu vou te ver, eu vou te ver, eu vou te ver Eu posso te ver, eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver, 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 eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver, eu vou te ver Eu vou te ver, eu vou te ver 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 Eu vou te ver, eu vou te ver 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 Eu vou te ver